Deixem as crianças viver o erro. Nós adultos temos a mania de querer fazer as coisas pela criança, de já dar a resposta certa. Só que com isso a gente tá tirando dela a chance dela aprender. Vou dar um exemplo prático pra você entender do que eu tô falando. Uma situação que eu vivo direto aqui no consultório. Eu tenho esses blocos aqui de espuma, né? E aí a criança quer fazer uma torre e aí de modo geral muitas crianças vão pegando a pequena, botando e a gente sabe que se ela fizer isso, possivelmente vai cair, né? E aí na mesma hora os pais já falam, o maior tem que ser embaixo, o maior tem que ser embaixo. Já vem e faz pra criança. Eu falo, deixa ela experienciar, deixa ela viver no corpo dela, deixa ela viver a frustração que se ela fizer assim, ela não vai conseguir. Porque só assim que ela vai entender a matemática disso aqui, né? A física, a posição disso. Então a gente dá o suporte pra ela viver essa frustração, né? Então se ela botou e não conseguiu, eu vou ficar, hum, caraca, não deu certo assim. Caramba, como é que a gente vai tentar agora? E aí a gente vai junto, sabe? Vivendo essa frustração, vivendo a experiência de tentar e não conseguir, de errar. Porque assim a gente vai tá ajudando ela a entender sobre a geometria do negócio aqui. E também a viver a frustração, né? De não conseguir, né? E de querer se arriscar de novo e de tentar de novo. Então, não façam pelas crianças, façam com as crianças.